Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 1 de Antônio. Mas, à medida que for achando, não descoque a minha pele. Cheguei também a essa madrugada lá de Patinca. Lá estava muito quente, irmãos, a diferença de lá e do inferno é que lá tem pernilombos. O inferno deve ter, irmãos. Meu Deus do céu, que calor que está batendo. Você notar que alguém está semelhante aí próximo de você. Compartilhe com ele a leitura da palavra de Deus. Vamos encontrar? Está escrito assim, disse eu no meu coração. Ou seja, está crescendo com ele mesmo. Ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era a vaidade. O riso disse, está doido e da alegria te disser que essa. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, uma procuração com sabedoria e como reteria a loucura até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hordas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de flor. Fiz para mim tanques de árvores, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri cerros e cerros, e tirei cerros nascidos em casa. Também tirei grande possessão de vacas e oteiras, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prato e ouro, e joias de reis e das províncias. Ouvime de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejasse dos meus olhos, não me ouste neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha poção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram, as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era pra idade. E a aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Agora o capítulo 12, verso 13. Que já no finalzinho da vida, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus, a tua palavra foi lida. Pedimos a Deus que ela seja aplicada de forma inerrante, de forma prática, de forma dinâmica, na congregação e no coração de Deus. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nosso Salomão escreveu três livros. Provérbios, Eclesiastos e Cantares. Alguns teólogos afirmam que na sua juventude, 20 anos em diante, escreveu o livro de Cantares. Na sua maturidade, vindo o tempo, ele escreveu o livro de Provérbios. E com o tempo, na sua maturidade, podemos dizer, quase plena, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Um livro meio para baixo, se nós formos olhar. Ele vai dizer que oculta a vaidade, mas ele conclui no final que o temor a Deus é a nossa alegria. É o final de todas as coisas. Salomão foi o homem mais rico da sua geração. Eu arriscaria dizer de todo mundo. Presente, passado e futuro. Sua fama era notória. Seu poder era colossal. Seu reino era esplêndido. Ele era filho do grande rei Davi. com Betseba, a mulher, ex-mulher de Urias, a qual ele mandou matar. Seu nome significa pacífico. Só que o profeta Natan vai chamado de Gededias, que significa amado de Jeová. Então, além de jovem, rico, era um homem que era amado por Deus. Começou a reinar com 20 anos de idade. Iniciou de forma muito magnífica. obediente aos caminhos do seu pai. E seguiu inicialmente esse caminho do rei Davi. Recebeu de Deus um grande presente. A sabedoria notória. Muito grande. De onde envia muitas pessoas da parte do mundo para ver e ouvir da sua sabedoria. Assim, Salomão começou a se orinar, julgando o seu povo com luz divina. Salomão construiu um império econômico invejável. Mesmo cercado de tanta pompa, luxo, mesmo habitando o pináculo do sucesso, mesmo sendo o rei mais conhecido, mais famoso de sua geração, perdeu-se os labirintos da sua alma. Chegou numa encruzilhada que não sabia para onde ir. Estressado com o glamour do mundo, Salomão procurou a felicidade em fontes onde não havia alegria. E o tema da mensagem é, irmãos, a pobreza de uma vida com riquezas. Salomão retrata isso. Ele viveu uma vida de muita pobreza, embora que ele estivesse de muita riqueza. Eu gostaria de compartilhar aqui quatro pontos muito importantes na vida de Salomão. O primeiro dia, irmãos, é que Salomão buscou a felicidade na bebida. Pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa. Salomão se entregou ao vinho. Aqui nós vamos ver no versículo 3 que ele se entregou ao vinho. Olha o que ele diz. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo por eu meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. O Salomão começou a viver uma vida de bebedeira, bebendo bastante, achando que a felicidade estava no alto. Não é diferente de muitas pessoas hoje, que querem afogar as suas mágoas uma garrafa de uísque, de cerveja, de vodka. Muitas pessoas se entregam à bebedeira, achando que a felicidade está presente ali. São pessoas escravos da infelicidade. Muitos ainda hoje entregam-se à bebedeira para a ruína de sua vida, para a destruição de sua reputação e para a dissolução da sua família. como pastor, irmãos, trabalhando nessa área de aconselhamento há mais de 15 anos. O que eu tenho visto, irmãos, são muitas pessoas, muitas famílias totalmente destruídas por causa do álcool. Os alcoólicos anônimos dizem assim, evite o primeiro óleo. Muitas pessoas se iniciaram a morte. Muitas pessoas neste momento caminhando pela rua, caminhando, caminhando, que julgam ter ali a sua felicidade. A alegria etílica do álcool evapora rapidamente. Não suporta as crises da vida. A verdadeira alegria, irmãos, está em Deus. A verdadeira alegria está na minha vida e na sua vida. Estamos aqui sem nenhuma bota de álcool. Alegre, irmãos, não é tudo que nós temos, mas por quem habita em nós que é Jesus. Quantas pessoas que vão acordar amanhã, irmãos, que vão vomitar a noite inteira numa ressaca para irem trabalhar totalmente com dor de cabeça com esses poços que tem que dar banho gelado no marinho, dar um café amargo para ver se o camarada consegue cavalhar no outro dia. Não sei se é verdade, mas eu ouvi outro dia que havia uma discussão de duas pessoas. um camarada que gostava de uma amargoada, ele disse assim, se é que Jesus transformou a água em vinho mesmo? A outra falou assim, transformou a água em vinho, não sei, mas aí em casa transformou a cachaça em guarda-roupa, em geladeira, em roupa para os filhos, em comida para a minha casa. Conhece pessoas, irmãos, que ao receber de salário, vem parando todos os critérios. é quando eu cheguei em casa, não tem dinheiro nem para comprar comida para os filhos. Verdadeira alegria em Deus, só na presença de Deus, a plenitude de alegria e delícias perpétua a nós. Em segundo lugar, irmão, o salão buscou a felicidade na riqueza. Irmãos, acumulou bens, grandeou fortunas colossais, vestia-se regeamente como um rei estava cercado de ouro e pedras preciosas. A Bíblia vai narrar que ouro e prata na época de Salomão é como se fosse pedras comuns de tanto que tinha. Irmão, no sacrifício que Salomão fez a Deus, ele sacrificou, irmãos, 22 mil bois de raça escolhida, 144 mil, 120 mil cabritos, dá um total de 144 mil com animais, esse valor estimado em 366 milhões de reais, com o sacrifício que Salomão fez a Deus. Os irmãos perceberam o tamanho da riqueza que ele tinha. O que ele arrecadava por mês de impostos que cada primo de Israel pagava eram 666 mil talitos de ouro, dava 23 bilhões, 973 milhões de drama de ouro. Convertendo em dinheiro, daria 2 bilhões, 253 milhões, 744 mil por ano que ele recebia. sem contar os presentes que ele recebia de outros países, de outros reis, sem contar o que produzia no seu reino. Eram quase 200 milhões por mês do salário de Salomão. Salários em bom, em bom. A riqueza de Salomão está estimada em 45 trilhões de reais. Sabe o que ele fez, irmãos? É uma fortuna avaliada 125 mil vezes além do sacrifício que ele tinha. Sabe como que era a comida diária de Salomão na casa de Salomão no reino dele? Só para os irmãos terem uma ideia, era 1.350 quilos de farinha, da melhor farinha que tinha, flor de farinha. Bom, se nós que somos bem baianos chegassem lá e pensassem que chegou no céu. O outro, irmão, disse da farinha melhor que tinha, mas tinha uma outra farinha, 2.700 quilos de farinha. Então, era cerca de 4 toneladas e 50 quilos de farinha por dia. 22 bois de pastos, 10 bois cebados, 100 ovelhas por dia. Isso eu estou falando por dia, 10 bois cebados por dia, depois, mais 22 bois durante o dia, então, eram 32 bois que matavam para fazer a comida no reino de Salomão, 100 ovelhas, fora viado, gazela, capra, montesa, árvores e cebados. Sem contar rosto, feijão, essas coisas. Esse era o banquete de árvore de Salomão. Eles vão nem entender, não tem uma noção de como Salomão era. as riquezas ainda hoje têm sido alvo de muita gente. Muitas pessoas vivem com um sistema econômico capitalista e um contexto cultural, social, plenamente consumista. A obtenção de riquezas tem sido traduzida como alvo na vida e como alvo de realização de muitas pessoas. Muitos pensam que, ao atingir uma certa independência financeira, ao montar o seu império econômico, a felicidade, a satisfação e o sentido da vida, fluirão de forma natural em sua existência, trazendo paz no seu coração contra o pago. É o pensamento, irmãos, de que quanto mais se tem bens e riquezas, mais se é algo na vida ou se é alguém na vida. Vemos o aumento, irmãos, a cada dia da violência, dos assaltos, sequestros, roubos, extorsões, gols, negociadas, trapaços, sonegações. Todo isso aumenta, irmãos. Tudo isso geralmente em busca de riquezas, pessoas buscando ter mais bens. Segunda-feira passada, eu saí da casa lá no Itamar, estava visitando a Miri Lorre, e ao chegar aqui na São Dão da Serra, Mão Joaquim Antinamar estava até lá porque a menina começou a gritar muito, a menina acabando de ser roubada. Mais uma nota, levava o celular dela, a chave da casa, levava sua carteira, de crédito, de dinheiro, colocamos ela dentro do carro, estava eu, minha esposa, levamos lá na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, acompanhamos todo o processo, o policial, o sargento, estava lá, falou assim, olha, nós que somos de bem, devemos ser como galinha, deu seis, oito horas no máximo, nós devemos estar dormindo, aí me mostrou tanto de ocorrência que tinha, irmãos, tudo isso aumentando em busca de se ter mais, irmãos, está chegando a época de eleição, os irmãos vão ver o tanto de candidato que aparece dizendo a paz do Senhor, irmãos, se deixar um pouquinho e fala em línguas e entrega a profecia, pois a gente nem vê a cara desses camaradas aqui, um bando de picareta, que deturpa o direito dos pobres, não tenho nada contra o político, nada, acredito que Deus usa, que Deus levanta algumas pessoas para estar no ar, não sou preconceituoso, mas eu entendo que o cristão que vai para ele tem que fazer a diferença, tem que fazer a diferença onde ele estiver, pior de tudo, irmãos, é que essas pessoas nunca se satisfazem com o que conseguem acumular, sempre querem mais, é a pobreza de uma vida com riquezas, mas o brilho da riqueza, irmãos, ela passa, não passa de uma bolha de sabão, tem muito colorido, mas nenhuma consistência, Salomão, mesmo sendo rico e o mais rico de todo o mundo, não encontrou na riqueza a verdadeira felicidade, a riqueza material, irmãos, ainda hoje, alavanca e move as pessoas e é o vetor que mais governa os corações, os crentes avarentes, irmãos, que se converteram, mas o bolso não converte, Santo Agostinho vai dizer uma frase muito interessante, que generosidade nós damos daquilo que nós temos, não daquilo que sobra, entendeu como que nós somos? Tem uma camisa lá que nós não usamos, mas para que ficou dessa camisa? Porque está sobrando, aí quando nós temos um projeto que vem muitas vezes do coração de Deus, porque a igreja lança, se nós tivermos algo sobrando, nós vamos, mas isso não é generosidade, generosidade é dar daquilo que se tem, não daquilo que sobra, Deus não pegou um anjo que estava lá cansado, de férias, ele enviou o seu próprio fim, e enviou o melhor, isso é generosidade, a Bíblia vai dizer que Deus provou o seu amor pelo fato de ter enviado Jesus, o seu único filho, e nós ainda sendo pecadores, ele não foi lá na prateleira, pegou algo que ele não queria e nos enviou, ele deu o seu melhor, Deus enviou Jesus de Nazareth, o seu único filho, o unigênio do meu pai, ele se doou, ele foi generoso, justiça, irmãos, é eu pagar aquilo que eu combinei, se eu combino com uma pessoa para trabalhar para mim há 150 dias, é justo que eu pague a pessoa, mas às vezes a pessoa está fazendo isso muito bom, e eu quero ser generoso, então, eu pratico a justiça, eu pago os 150 que eu combinei, e dou algo além, porque eu quero ser generoso para essa pessoa, na igreja, irmãos, ela é um local de generosidade, de sermos generosos, pastor Jorge Lianos, irmãos, ele disse que uma vez ele fez a fogueira do amor, lá na Géxena, aí apareceu, irmãos, lá, ventilador sem hélice, o pessoal do outro, sandávamos, arrebentado, teve um pau lá, que era o dois do pé esquerdo, aí quando viram uma camisa, roupa, uma camisa de seda, aí quando foram olhar ele mostrou uma marca de ferro nela, isso aqui não dá para doar para ninguém, aí disse que fez a fogueira da miséria, aí ele chegou, no domingo, e falou, irmãos, quem doer esse ventilador sem hélice, pode vir buscar, isso aqui não serve para ninguém, quem doer essa camisa e vem com uma marca de ferro, pode vir buscar, isso aqui não serve para ninguém, aí na igreja, irmão, só ficava miséria pode dar uma rara, irmão, Jesus, não apareceu o dom, irmão, é que ele estava filho feio, não tem pai, não apareceu ninguém, irmão, a não ser que o curubiro, irmão, esses dados, ele podia dar um chinelo, aquele camarada, aí na outra semana ele propôs, ele falou, fazer a fogueira, é o pessoal que entendeu, igreja, irmão, é lugar de generosidade, graças a Deus, irmãos, não é gostoso receber esse sexta básica, mas quando a pessoa passa por um momento de dificuldade, o diaconato dessa igreja envia do melhor, envia o melhor que tem, irmãos, chamando entre as adoras quebradinhas, para pintar comida, feijão bandinha, a gente envia do melhor, aquele café que você coloca um quilo para fazer 250 ml de café, a gente envia do melhor, quando vai sabão, sabão cunho, igreja é local de generosidade, dinheiro aqui anda no nosso bolso, não no nosso coração, aqui nessa igreja ele é um ótimo empregado, um péssimo patrão, eu tenho muitas pessoas que nem se convencem, irmãos, porque falam assim, agora vou ter que contribuir, não, o único que eu tenho, você tem, já é de Deus, contribuir para nada não, já é dele, você só descobriu isso ainda, o dinheiro, você não presta conta de tudo que nós temos, quantos relacionamentos, irmãos, que são sacrificados por algum dinheiro, parece que no dia do casamento, até que a dificuldade financeira, a luz se apague, a dificuldade financeira entra pela porta, uma boa sai pela janela, quantas injustiças são feitas, padrões que mandam funcionar no gole, como você não paga os seus direitos, nem de crente, somos injustas, que há da boca do boi, só que quer levar vantagem em tudo, nós não podemos ser assim, Salomão colocou o seu coração nas riquezas, e ele percebeu que você era vaidade, quantos crimes são praticados por causa do amor ao dinheiro, verdadeira felicidade para estar em Deus, como eu disse, o dinheiro é como uma bolha de sabão, poliocromática, muitas coisas, mas sem nenhuma consistência, pessoas que trabalham, 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 e vão deixando de lado a sua família, procura do dinheiro, é família com gole, terceiro lugar, irmão, Salomão procurou felicidade nas aventuras sexuais, diz o reciclo 2, 18, a mão foi também para mim prata e ouro e joias de reis das províncias, provime de cantores e das cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte, ele está dizendo de delícias nos filhos dos homens, ele está falando sobre mulher, os camaradas arrumou para ele casar para ele setecentas princesas e trezentas concuninas, mil mulheres, eu tenho três princesas na minha vida, minha mãe, minha esposa, minha filha, a maná tinha mil mulheres, uma arém com mil mulheres, imagina o que é isso, mil mulheres essa mamãe tinha, mas as aventuras românticas e as paixões carnais, irmãos, não preenchem o vazio do seu coração, vivemos numa sociedade totalmente erotizada, irmãos, quantas pessoas, irmãos, homens casados envolvendo travestis, meu Deus, meu Deus, a maioria, irmãos, das ocorrências policiadas com travestis é com homens casados, quantos crentes, irmãos, na pornografia da internet viciados com pornografia, e é só um clique, em vez de ter um carpino, fica assim, um, só um clique, só um clique, um, só um clique, um, tá, e clicou, de repente, não estava assistindo aqueles vídeos mais eróticos que tem, aí dá aquela dor na consciência, aí tem medo de vir até na igreja e ser revelado, as pessoas traíram seus cúmplos, jovens que se masturbram, aventuras extras conjugadas com seus cílios, e a maioria, irmãos, eu tenho visto muito, a maioria, irmãos, é pego mensagem no telefone ou atizagem, a mulher, ela se falou assim, não sei se é o capeta que fala, se é Deus, não é, ele abre lá, meu querido, estou com saudade, ontem à noite foi demais, mas está o nome de homem, Roberto, mas vai olhar, irmãos, está na foto, ela não derra, Roberto, as pessoas aí, envolvidas com isso, irmãos, o sexo é vendido como um produto vital, irmãos, para a felicidade humana, a indústria pornográfica, irmãos, move bilhões e bilhões por ano, quanto mais, irmãos, porém, as pessoas se entregam a mentores sexuais mais infelizes, vazios, se prontam, o sexo, irmãos, é bom, é puro, é deleitoso, mas só é legítimo, irmãos, quando ele é usufruído dentro de um contexto chamado matrimônio, casamento, para quem é casado, um relacionamento sexual é culto ao Senhor, para quem é legitimamente casado, o momento do ato sexual é culto ao Senhor, por isso pode fazer vivia, não tem problema, se for ser casado, dentre suas mil mulheres, Salomão não encontrou nenhuma sequer, porque a felicidade não está na multiplicidade dos parceiros sexuais, mas na fidelidade, um casamento monogâmico, em quatro lugares, Salomão procurou a felicidade na fama, um famoso grande, sobrepujou-se todos seus antecessores, várias vezes ele vai falar assim, eu tornei maior do que todos que vieram no Senhor, abasteceu o seu coração com tudo que seus olhos desejaram, mas o Senhor irmão ainda vai falar assim, tudo que meus olhos desejaram, eu comprei, eu disse, o fuleto é gay, porém o final reconheceu que todas essas coisas não passavam de vaidade, bom, o que é prosperidade segundo a Bíblia? É a ausência de necessidade, quando Deus fez a humanidade, Deus criou um sistema de forma que ninguém precisaria ter poupança, o projeto inicial de Deus é que quem tivesse muito dinheiro não lhe sobraria nada, e quem tivesse pouco dinheiro nada lhe faltaria, e as pessoas fossem generosas por si mesmo, não tem nada a ver com comunismo, com marxismo, isso é um projeto de Deus para uma grande família chamada humanidade, de forma que todos pudessem socorrer ou não a outra. Então, irmãos, mas no final da sua vida, Ele vai te dizer que tudo isso é vaidade. Multidões e multidões ainda hoje, irmãos, trafegam na passarela da fama sobre as luzes do palco, chegam ao topo de suas realizações e conquistas. A maioria, irmão, desses cantores que viram góspia, porque quebraram lá no mundo secular da música, aí vêm cantar lá na igreja, porque na igreja a pirataria não deveria ter nada, mas é menor, o pessoal é fiel, para o CD original, aí dá uns tristimunhos na igreja e a vida volta com a mão. O cantor muito conhecido no negócio, por que não fala a mão nem nada, não está bonzinho, Tom Reich, uma entrevista diz que o que ele poderia fazer com o mundo góspia que ele já fez, diz que agora ele vai cantar a música que não fala nada, se tem de Deus, de Jesus, não é nem falar da vida. cobrava 70 mil por choro, não precisa mais dinheiro, no momento do apelo, veio da igreja fumando maconha toda abacalhada, compara, aquilo que chama já, todo noiado, é agora que amealhou um patrimônio colossal, ele vai cantar agora, a música que se fala da vida, e eu não consigo enxergar a minha vida sem Deus, nem sem Jesus. Então, nada se clamou, irmãos, são conhecidos e reconhecidos no mundo, mas todo esse glamour, irmãos, não preenche o vazio do coração, não satisfaz os reclames da alma, não produz verdadeira felicidade, Salomão transereu todos de sua geração, o mundo inteiro olhava para ele com admiração, todos apostavam que ele era o homem mais feliz do mundo, vamos imaginar Salomão, começou com 20 anos, filho do lei Davi, um salário de 200 milhões por vez, uma fortuna de 45 trilhões, um banquete de água com 4 toneladas de 50 quilos de farinha, 32 bons sem cabritos, manizazados, todos que olham, mil mulheres, 12 mil cavalos, cantores, teatro, ele vai dizer que se proveu de servos, ele tinha um camarada para amarrar o cadastro e o sapato, tinha um para escovar os dentes, um para pitear o cabelo, um para fazer algo, um camaradinho de tudo, pomares, todos que olhavam para ele e falavam assim, olha que camarada feliz, como eu gostaria de ser com esse camarada, mas não sabiam que Salomão é um camarada infeliz, porque, contra a verdadeira felicidade, só tem aqueles que tem Deus no coração, tem Cristo como estilo de vida, é por isso que muitas pessoas mandam para mim, para você, e não entendem, sabe da sua dificuldade passando das provações, das limitações, mas sempre nos vê felizes, e a nossa felicidade consiste em termos Deus em nossa vida, Deus presente conosco, no final da sua vida, Salomão chegou à conclusão, de que só o temor a Deus nos dá sentido à vida, Agostinho de Ipona disse, que Deus nos criou para ele, e somente na presença dele, encontraremos sentidos para a nossa vida, você é uma pessoa feliz, onde você tem buscado a sua felicidade? Talvez você seja cristão, já aceitou Jesus, já batizou, está dentro da igreja, mas é uma pessoa deprimida, triste, não consegue romper com essa película de infelicidade, e se apropriar da felicidade que Deus tem para nós, Gideão estava assim, se você ler de uma forma cuidadosa o livro de Juízes, capítulo 6 e 7, você vai ver que os Midianidas, que eram filhos de Abraão, com o Ketú, durante sete anos invadiam Israel, e levavam tudo que eles tinham, tudo, sete anos eles plantavam, os Midianidas iam lá e levavam, aí criavam boi, capas, galinhas, aves, as Midianidas iam lá, pegavam e levavam tudo, sete anos dessa forma, trigo era algo muito caro na época, e Gideão estava no lagar, lagar, irmãos, é o local de fazer vinho, não é o local de malhar trigo, ele estava lá escondidinho para manter o sustento da sua família, malhando trigo, e aparece um anjo enviado pelo Senhor e diz, o Senhor é contigo, homem valoroso, e ele diz assim, se o Senhor é comigo, o que está acontecendo tudo isso comigo? E onde que fica as promessas dos nossos pais dizendo que com o braço poderoso tirou Israel do Egito? Servindo o Senhor, mas com depressão muito grande, é claro que não existia na época o perdo de depressão, mas na tristeza profunda, quantas pessoas irmãos, dentro da casa de Deus dessa forma? Dentro da casa de Deus, desse jeito, se Deus é comigo, por que que essa porta não se abre? Se Deus é comigo, por que que meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe está doente? Se Deus é comigo, por que que eu estou passando por essa enfermidade? que Deus abençoou a vida de Gideão, quando ele chama tinha 32 mil pessoas, depois ele vai lutar contra os Midianitas com 300 homens, para que ele entendesse que a vitória não veio pela força do braço dele, mas foi Deus quem deu, e algumas dificuldades em nossas vidas nós passamos para que nós possamos entender que nós não vencemos pela nossa versatilidade humana, que nós não vencemos pelo currículo que nós temos, que nós não vencemos porque nós estamos desesperados, mas nós vencemos porque Deus habita em nós, porque Jesus é o nosso, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque ele está conosco, quando as pessoas assim, vida centrada na autopromoção, vida preocupada com futilidades, busca do prazer numa vida vazia, eu confesso irmãos que voltei no Mato Grosso com uma tristeza muito grande, eu comecei a refletir, eu tive que fazer algumas escadas, cheguei muito tarde, nove horas no avião praticamente, um local que é perto de avião, eu comecei a pensar em algumas situações, comecei a pensar em algumas situações de igreja, algumas famílias passando dificuldade, isso me deu uma tristeza tão grande, parecia ser o início de uma depressão, assim, parecendo, a segunda eu passei um dia muito triste, na terça, toda quarta eu vou ao monte para orar pela igreja, e fui ao monte para orar pela igreja, para algumas famílias, para algumas situações que nos interesse, nós queremos ver a mão de Deus agindo, e ali, Deus me inspirou o meu coração, tanto de coisas que eu tenho feito por nós, de vitória que eu tenho para orar, foi então interessante, irmãos, que quando eu cheguei do monte, não vou dizer o nome, talvez uma mulher não queira, mas eu recebi um telefonema, eu retornei e um irmão, família, falou, o senhor passou o sentido de Deus fazendo pizza para o senhor, eu estava o sentido de Deus com medo, deu certinho, não foi a questão da pizza em si, irmãos, mas foi cuidar de Deus, e a família não falou assim, eu não faço o filho, pizza demais, está sobrando o que eu vou te dar, o sentido de Deus fazer para você, aí, neste momento, igual nas pequenas coisas, eu senti Deus falar com ele, como é que eu cuido de você, nas pequenas coisas, a minha mão, como que eu sou sustentador, porque você é pelos mínimos detalhes, o nosso coração não precisa ficar preocupado no dia de amanhã, não precisa ficar preocupado com algumas situações, o pica-pau nos ensina isso, o pica-pau tem um desenho que é falar assim, por que se preocupar com amanhã, se ele termina depois de amanhã, é iluso, o pica-pau fazendo teologia, irmãos, eu quero te dizer que Deus credece, talvez você entrou aqui hoje triste, como eu fiquei na segunda e na terça, talvez você está em busca da felicidade, não é o filme que eu vou com o Juiz Lich, talvez você tem procurado a felicidade em algumas igrejas, algumas pessoas que oram forte, que rebelam, talvez você tem procurado a felicidade no seu amigo, no seu esposo, no seu filho, uma religião, mas eu quero te dizer que Salomão disse que a verdadeira felicidade é temer a Deus, é deixar ele estar no nosso coração, não abra o seu coração nessa noite, deixa Deus ser o Senhor das coisas, a riqueza passa, Salomão se enfadou do sexo, ele viu que a bebedeira era só domina, ele viu que fazer construções, pomares, tem escravos, não supriu o vazio da alma, no finalzinho da vida dele ele entendeu que só Deus pode supri o vazio na alma do Espírito, o homem, uma das traduções de antropos, a palavra grega para homem, é aquele que olha para cima, o homem foi criado para olhar para cima, mas muitas das vezes ele olha para o lado, e entende com uma vata do seu Deus, com outro homem do seu Deus, mas o verdadeiro cristão olha para si e sabe que de lá Deus é o Senhor. Eu abro mão de tudo por ti, Deus. Eu abro mão da minha própria vida por ti, Senhor. Há quem tenho eu no céu além de ti e não há na terra quem eu queira mais que a ti estou apaixonado desesperado de amor eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar e o sacrifício sou eu e o sacrifício sou eu abro mão dos meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida por ti abro mão dos prazeres e das minhas vontades abro mão das riquezas por ti estou apaixonado a quem tenho eu no céu além de ti e não há na terra quem eu queira mais que a ti estou apaixonado desesperado de amor eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar e o sacrifício sou eu e o sacrifício sou eu e o sacrifício abro mão dos meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida por ti abro mão dos prazeres e das minhas vontades abro mão das riquezas e das minhas eu abro mão dos meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida por ti abro mão dos prazeres e das minhas as vontades abro mão das riquezas por ti estou apaixonado estou apaixonado desesperado de amor estou apaixonado não sei o que fazer sem ti senhor o que fazer pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna o que fazer pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna senhor o que fazer pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna estou apaixonado o que fazer o que acontece o que fazer de vida eterna as palavras